Olá! Bem-vindo ao DEL Suporte Brasil! Você acha que o seu computador está infectado por algum vírus? Existem algumas formas de descobrir isto. Neste vídeo, vamos mostrar 5 principais formas de descobrir se o seu computador está infectado. Propagandas indesejadas aparecendo na tela. Este é um sintoma que geralmente acontece quando o PC tem um malware, especialmente porque os navegadores mais modernos têm proteção de pop-up para mantê-los longe da maioria dos sites. Se estes anúncios estão aparecendo na sua tela, provavelmente isso é um mau sinal. Eles também podem aparecer, mesmo sem ter o navegador aberto. Neste caso, o PC está infectado por um malware chamado AdWare. Use uma ferramenta de remoção de AdWare para resolver o problema. Sistema com lentidão. O seu computador pode ter um desempenho lento por causa de um disco rígido que precisa de desfragmentação, porque precisa de mais memória RAM ou por causa de um vírus. Abra o gerenciador de tarefas e verifique se algumas tarefas estão usando o seu processador a 100%. Se sim, provavelmente é um sinal de que o seu computador ou tablet está infectado por um vírus. Faça uma varredura imediatamente com o seu antivírus. Mensagens que você não enviou. Um dos principais objetivos da maioria dos vírus que existem, uma vez que eles infectem em seu computador, é se espalhar tanto quanto possível. E eles podem fazer isso através do envio de mensagens para seus contatos no Facebook, Twitter, e-mail ou em outras redes sociais. Em quase todos os casos, ele irá incluir um link ou anexo para que as pessoas também possam carregar o vírus. Neste caso, também é recomendado executar uma varredura com o seu antivírus. Suas configurações do PC mudaram. Você está trabalhando em seu computador e observa que o seu ambiente de trabalho parece estar diferente sem que você tenha mudado? Um exemplo comum é a sua página inicial não ser a que você configurou, ou ícones que apontam para diferentes aplicações. Então, preste atenção a essas coisas. Faça uma varredura com seu antivírus neste caso também. Você não pode acessar algumas ferramentas ou programas. Quando o seu computador está infectado, ele pode apresentar alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, se você pressiona Ctrl Shift Esc para abrir o gerenciador de tarefas e ele não abre, e você recebe uma mensagem de erro. Ou, se você tem problemas para abrir algum programa, são grandes as chances do seu computador estar infectado. Então, faça uma varredura com o seu antivírus para resolver. Depois de todas essas dicas, você provavelmente já sabe se o seu computador está infectado ou não. E é por isso que você precisa manter o seu antivírus sempre atualizado. E se você tem mais dicas, deixe seu comentário. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.